E como superar a violência? Os traumas de mulheres que são vítimas dos companheiros são fortes, mas muitas conseguem superar a depressão e a decepção da história de amor que se tornou um pesadelo. Vamos voltar a falar com a Juliana. Ela conta para a gente como conseguiu superar os traumas dos abusos na infância e a violência quando adulta. Deus é o único caminho. É o único caminho para você poder superar isso tudo. É você estar na casa do Senhor, é você ter intimidade com Deus, é você estar na cobertura da palavra de Deus, porque senão você não consegue. E agora a Juliana ajuda outras mulheres. O que eu falo para elas é o seguinte, você é uma princesa, você tem que se amar, porque se você não se amar, você não é capaz de amar a outra pessoa. Você não é capaz de amar nem a Deus. A próxima parada do Repórter Justiça é num estúdio de tatuagem. Você deve se perguntar o que estamos fazendo aqui. Calma que eu te explico. Viemos conhecer uma profissional que ajuda mulheres a apagar da pele cicatrizes de violência. No pulso de uma vítima foi feita uma mandala. Ela foi agredida várias vezes pelo ex-marido. Eu tive, na verdade, quatro gestações e três abortos espontâneos. Acho que também foi devido às agressões que houveram, tanto psíquico, físico. E eu tive uma quarta gravidez. Nessa, ela nasceu ainda de oito meses. E eu percebi a mudança dele depois que ela nasceu. Ele começou a ficar mais agressivo, né? Me agredia. Muitas vezes me prendia. Para eu não pedir socorro, né? Me bloqueava total. Foram sete anos neste relacionamento. As agressões ficaram ainda mais graves com o nascimento da filha dela. Se drogava, ele bebia. E nessas situações ele ficava enlouquecido. Então, quebrava as coisas. Entre as coisas, eu morro, soco, contato com pés, né? Com instrumento também, como faca. Essas coisas. Esse tipo de vítima da violência doméstica que conta com a ajuda da Daiane Araújo. Ela é tatuadora há oito anos e dedica parte do tempo a levar um pouco de conforto a mulheres, que já sofreram muito. A Daiane diz que se inspirou em uma tatuadora de Curitiba que faz um trabalho parecido. Todos os estúdios onde eu trabalhei, eu sentia que muitas mulheres preferiam fazer comigo. E nisso, sim, eu já tive vários relatos, que elas acabavam desabafando com a gente. E, assim, a gente resolveu fazer um projeto novo de estúdio, né? Aqui é um estúdio que só trabalham meninas. E a gente realmente viu que elas ficam muito à vontade com a gente. E a gente queria ajudar de alguma forma, diante de todos esses relatos. São feitas poucas exigências para ter direito a fazer a tatuagem e apagar a cicatriz. A gente pede que elas tenham um BO, alguma prova realmente do que aconteceu. É preferível que uma pessoa já tenha uma cicatriz de, no mínimo, dois anos, porque a cicatriz é uma pele muito delicada de ser mexida, então é uma cicatrização muito lenta. Entre uma sessão e outra de tatuagem, a Daiane já ouviu muitas histórias pesadas. Teve uma que foi de uma moça que era casada com um médico, e que ele cortava ela com um bisturi, se ela desagradasse ele de alguma forma. Então, elas chegam bem fechadas, vem aquele processo de aceitação, tudo. E no final, realmente, assim, dá uma vida, dá uma autoestima, assim. Elas saem bem felizes. E é isso que espera a mulher que sofreu violência por parte do ex-marido. Ela só conseguiu se livrar do relacionamento doentio depois de uma grande confusão durante uma festa de Natal. O ex-marido levou a filha do casal à força embora. Eu me desesperei na hora e fui atrás. Ele bateu a porta na minha cara, me empurrou, eu caí. Depois disso, eu tentei entrar, pegar ela de volta. Nesse momento, ele me deu um soco que a minha boca ficou destruída. Inclusive, saiu o dedo pela raiz. Eu tenho um corte aqui no olho, não é que também não aparece muito, mas dá pra ver ainda. E dessa vez, acabou com aquela festividade toda, né? E aí você imagina como continuou, como terminou, aliás, no hospital, né? Muito ferida. Aí meu pai me levou pra casa. E dessa vez eu não voltei mais. Agora, com a tatuagem, ela espera apagar um pouco mais dessa história triste. É uma forma também de outras mulheres estar, sabe, se libertando, tendo oportunidade de falar. Porque mesmo com, hoje em dia, com toda a mídia, com todas essas repercussões, porque a mulher, ela é meio restrita, ela tem muito pudor quando se trata desse tipo de violência. Tem uma cicatriz que é essa, não tem tatuagem que cubra, né? Que é do psicológico, né? Do coração, né? É, o programa termina agora, mas você pode rever os nossos programas anteriores em tvjustiça.jus.br. Eu volto na semana que vem com mais um Repórter Justiça novinho pra você. Não perca. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho